Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solidão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração. Se no brilho de uma terra falsa tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia na área, a bijuteria Das mentiras, das palavras doces me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio Eu acho que é uma joia na terra Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Veio amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara, a bijuteria Das mentiras, das palavras doces me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brigou comigo, bagunçou a minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz em quase tudo, tentando te esquecer E na hora morrer, não posso acabar a mão Teu sangue é de barata e a boca de vampiro Um dia eu lhe tiro de vez no meu coração Aí já não lhe quero, amor no meu ouvido Por favor, perdoe, me dá uma explicação Pelo amor de Deus Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar bobando atrás de mim ...de transmissão, uma terceira treinou o pessoal E assim, Santa Cecília do Pavão Entrou para o mundo digital Oferecendo internet de graça para seus moradores Se fosse um projeto desse total O município hoje gastaria em torno de 180 a 200 mil reais Que ficaria inviável Pra atual conjuntura e pela arrecadação que nós temos Do quê? Eu quero ver você, eu quero ver você Mas nós temos A gente tem que ver você E eu quero ver você Eu quero ver você Eu vou fazer você